Bom dia! Cá estou eu gravando o vlog de novo. E dessa vez eu vou fazer uma coisa bem diferente, tá meninas? Eu vim gravar o vídeo, um dance cover da música Stooped Love da Lady Gaga. E eu decidi gravar num lugar bem diferente do que a gente é... Ai, tô com um pouco de medo. Do que a gente é acostumada a ver, né? Eu tô gravando uma pedreira, pra lembrar o clipe. E eu vou gravar com um colega meu. Daqui a pouco ele aparece no vídeo. Ainda é um pouco tímida, eu acho. Acordei bem cedo hoje pra fazer a maquiagem. Nem sabia, gente, é sério. A maquiagem da Lady Gaga é impossível copiar, mas eu tentei fazer o mais parecido possível. Já me troquei, eu já tô pronta. Quis trazer vocês comigo pra vocês verem como é por trás das câmeras, né? Que a gente não tem muita noção. Quando a gente vê um vídeo, a gente pensa, ah, é só gravar. Infelizmente não, não é só gravar, né? O Felipe vai me ajudar a gravar. Ai, inclusive... Não é aquelas brincadeiras. Ele vai me ajudar a gravar Stupid Love. E eu vou ajudar ele com um vídeo bem diferentão. É um jazz contemporâneo que eu vou fazer. E se tiver muito like nesse vídeo, eu posto também no canal, tá? Tá um sol do caramba. Era previsão de chuva, então acho que Deus ouviu as minhas preces. E é isso, gente. Agora eu vou me organizar pra gravar. E vocês vão acompanhar tudo isso, tá bom? À tarde também a gente vai gravar o outro vídeo. E vocês vão acompanhar também, gente. Então é o dia inteiro, tá? Vou gravar um vlog um dia comigo, tá, meninas? Enfim, gente. É isso. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 apoio pra ele. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de ter participado comigo, de ter me acompanhado nessa manhã e eu sou um pouco tímida, tá? Pra gravar vlog, mas eu espero que tenha ficado bom porque eu quero trazer isso pro canal também Então é isso, agora que a gente tá em quarentena a gente tem que só maratona vídeos de Viviane Costa e de Felipe E essa semana ainda sai o making of do vídeo do Jazz Contemporane, que se chama O Despertar, então tem alguns teasers aqui pra vocês, vamos ativar o sininho pra gente ver como que vai ficar esse making of, né e o resultado final também, então beijo gente e até mais, tchau!